Vai ter cruzamento pra dentro da área, furou o Juan, tem perigo, o Caxias chega dentro da área, o chute! Que vai pro escanteio, que vai pra cobrança, olha a força aérea chegando, escanteio cobrado no primeiro pão, bola desviada! Souza, corrige outra vez a linha da barreira, levantamento pra dentro da área! Escanteio do time do Caxias, o John Clay vai pra cobrança, olha pela direita, toda a força aérea do Caxias na área, escanteio cobrado, de cabeça Breno! A bola ficou viva por aí! No Centenário, 0 a 0, em jogo atrasado da primeira rodada, pintou cruzamento na área, Breno vai lá em cima e agarra com o Caxias. Marcação era do Luiz Fernando, cobrado pelo John Clay, dentro da área, tentativa de cabeça! 1 a 0 para o Grêmio, gol marcado pelo Diego Souza, John Clay partiu pro cruzamento, o segundo atrapalho, a bola foi ajeitada! O gol do empate, 2 a 2, aos 7 minutos depois dos novembro. Carrega o Marítimo à procura de chegar ao empate. Esse é um cruzamento para dentro da grande área, o cabeceamento, mas... E que é importante jogar também para se perceber aquilo que pode valer. Levantou muito bem o John Clay, boa oportunidade para uma equipe. John Clay para este canto e a cabeçada... Como o Luiz Fernando irá reagir depois desta substituição. Livro de John Clay, desvio de Zainadine, fraco. E é melhor a segunda perdida por parte do Marítimo. Mais uma tentativa do Marítimo. Falta favorável ao Marítimo de Funchal, o cabeçalho que se vai por cima. Muito tranquilo o hábito no jogo, sim, seus assistentes. Avion CSA, cruzamento da grande área, Patrick e Fabiano com uma só... Aí o Neto Berola, aí a passagem pelo lado direito, John Clay, cruzamento, a bola fechada, passou... De risco ali realmente até para a própria equipe, né? Olha o lançamento aqui, bem para a área, bem fechado, o goleiro tirou parcialmente, deu o rebote... Está lá pela direita o centroavante, o Rubens fez o passe, boa bola, John Clay no cruzamento. Lança a bola, é o CSA chegando, vem embora para a grande área, bora, suspensa com perigo, a defesa coloca para fora... Pela direita o Machado, faz o passe pela direita, vem para a velocidade do John Clay, consegue fazer o cruzamento para o Barbio... Lá vem lançamento para a área, o toque de cabeça, sobrou no Hugo... ... ... Obrigado.